. 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 O Instituto Americano CDC acaba de publicar uma visita de 22 milhões de reais com o acordo com a vacuna. E não tem nenhum problema para o grupo de NMOE. Ok. E o que tem que ter que dar a minha menina para você? Você disse que a Jere estava avisando que ele atende com o Papo Trento da Colômbia com o acordo com a vacuna. E eu mandei-me dar a mira de amigos com a vacuna com o acordo com a vacuna. E eu mandei-me dar a minha menina para a vacuna. E eu mandei-me dar a minha menina para a colômbia com a vacuna. E eu mandei-me dar a minha menina para a colômbia com a vacuna. E eu mandei-me dar a minha menina para o Espanyol. Sognar não esta nada faz fiel. Criando, refentando, vivendo. Contra o que está empapado na boca do povo, está importante para nos realizar que a vacuna aqui está dando uma proteção sumamente alta. De cada 100 pessoas que usam a vacuna, 95 pessoas devem proteger contra a infecção. Não está conhecido ainda se um homem se vacuna pode infectar um outro homem assim. Então pensei que nós temos que estar atuando com a cautela e manter todas as medidas e precauções. Tem o momento para receber mais informações aqui. O que está acontecendo com a vacuna? Eu compreendo? Eu compreendo, professor. Mas de como nada é que é com a gelieira. Mas eu primeiro sei que não tem uma maldade que vai afetar o país na riqueza e o país na pobreza. Eu preciso chegar aqui para desenvolver uma vacuna o mais gelieira possível. Para nós poderá-nos ter um recorrimento normal o mais gelieira possível. Ok. Mas eu só pego por ano. Não está saindo de sal? Não. A vacuna passa dura. Não há todos os processos necessários para garantirmos que isso seja. Porque é no momento em que nós recebemos que isso seja. Pois dá-lhe numa. Dá-lhe numa. Cá que cá que me dá. Dá-lhe. Criando. Refintando. Vivando. O uso de vacuna não está obrigatório. Mas eu tenho a responsabilidade de informar o mês e tomar a vacuna para a própria proteção. É o motivo principal que está no momento em que eu tomo a vacuna e não pode vir a malo. Se eu estiver sem tomar, é a chance para eu vir a malo estar um pouco mais alto. E não está também com essa gente que não tem nenhuma complicação muito grave. A banda de essa aqui tem um efeito secundário. Porque ela tem até com até seis lunas depois que eu vou infectar. Adicionalmente, um outro aspecto importante está, o dor de tomar a vacuna, pode baixar o risco de infectar outra gente. Perceita importante para nós ter mais tanta gente possível proteger da nossa comunidade. E não tem o privilégio de vacuna para mim. Criando, reivindicando, vivendo. 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 Criando, vivendo. Criando, reivindicando, vivendo. Criando, reivindicando, vivendo. Criando, 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 vivendo. com o vírus de corona. Também é danificar que vou poder contagiar a outra gente com o vírus até se o mês não tem síntoma. Para o motivo aqui, está importante para poder ter isolación mesura. Isolación danificar. Queda casa. Evita contacto físico com outro não. Se acaso vou estar vivendo em casa junto com mais gente, queda de um câmbio separado. Não pode receber bichita. Não pode ir trabalhando, escola, tienda, botica, etc. Uma família ou amistade, pode comprar pavos e colocar aqui no balcão. Quero dizer. Se você sentir o corpo suficientemente bom, pode entrar ou seguir o disco fora de casa. Queda de um contato com você que quer, via telefone ou chamar com o vídeo. Dorme de queda de isolación, pode ajudar a proteger os randeses para não ficar mal. Se você sentir o corpo malo ou pode investir o remédio, tenha contato telefônico com o Dr. de casa. O Dr. de casa deve ser que você possa vigilar e monitorar o estado de saúde. Você pode notar que a duração de uma isolación não pode determinar a adelantar. Renda de mesmo casco. Tem chance que você está vivendo em mesmo casco e pegar o vírus. Para prevenir que não pode pegar outro não com o vírus, não vai ficar em quarentena. Isso significa que você está vivendo em casa. Não vai trabalhar na escola ou na tienda. Traga para casa ou seguir no virtual. Uma outra pessoa vai comprar para o seu lugar e vai sair do balcão de seu casa. Você não pode receber bichita. Você não pode comer junto. Você não pode comer junto. Até se você está vivendo com o Dr. de casa não tem síntoma, você também vai viver em quarentena. Você não pode ser contagiado com o vírus, mas você não pode sentir qualquer síntoma. O que você está fazendo agora? O Dr. de casa deve ter contato com o Dr. de casa para dar mais informações e responder qualquer pergunta. Se acaso o Dr. de casa não se chama dentro de três dias, pode ficar com a nota logra dentro de um contato com o Dr. de casa. O Dr. de casa não se chama dentro de um contato com o Dr. de casa. O Dr. de casa não se chama dentro de um contato com o Dr. de casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Buongiorno Legenda Adriana Zanotto 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 Estudio Legenda Adriana Zanotto 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 Eu quero chamar o Danchi, o Danchi é mais um experto, que é o Iradis Janssen, que é um epidemiológico. Também a Lisette Provencia, que é um mestre de biólogo molecular e também a Dra. Vanessa Marcha, ginecólogo. E também, mais claro, se você não está aqui no lugar, é público presente, a gente tem presente a Amoret Leito Martes, Suheili Stacia, Shermon de Lima, Vania Wanga, Eugenique Wilkins, Chayka Sammy e Diane Laufer. Se você não está presente agora, e acorda que agora que nos trata alguma pergunta no Facebook do governo, mas siga e manda perguntas tranquilo, porque durante o diferente, vivendo call-ins, o vai tratar, você vai perguntar aqui. E também nos quer recordar que o presidente não está interessado, porque não está algo obrigatório, mas não está interessado para acordar, registrar, para vacunar. É aqui por via www.vacuna.cv ou por chamar a helpdesk de 9-3-4-5. Para mim, é um prazer de pôr a guia e a conversação, obviamente, diálogo informativo. A mim é a Sharifa Bashir, de forma a que também nos chega no final de essa aqui e queda pendente para o seguinte diálogo informativo. Feliz dia domingo. O governo de Corshau está convidado para sintonizar Bibando Sessions, que a mim não trata o tema de vacunação e farandola. A membro da nossa comunidade vai dialogar junto com os experts sobre o tema de farandola. Sintonizar já domingo a hora, dia 11 de abril, 6 horas da tarde, é de duas edições de Bibando Sessions, qual está vacunação e farandola. Tudo isso aqui fica na anão oficial de gobiado de Corshau, Telecuração, TV Direct e Nosso País. Legenda Adriana Zanotto